A briga entre dois amigos no bairro da Torre, um deles acabou morto a facadas, os detalhes, quem traz é Abne Caetano, coloca no ar. No local onde o crime aconteceu, na rua Pedro Batista, no bairro da Torre. E é justamente nessa rua que por volta da meia-noite aconteceu esse crime de homicídio, que vitimou o Nelson Ferreira, de 46 anos, mais conhecido por Bibiu. O suspeito de ter tirado a vida do Bibiu é conhecido por Luciano da Silva, de 36 anos. Ele é Luciano, catador de reciclagem. Já o Bibiu, ele é maqueiro, a função dele é maqueiro. E o caso aconteceu aqui em frente, dessa residência, onde reúne várias pessoas aqui os finais de semana, onde jogam cartas, damas, dominós, enfim. É nessa residência aqui na frente. E o crime aconteceu mais ou menos aqui, ó. E a gente não vai mostrar o detalhe, né? Mas eu creio que você está vendo a imagem desfocada, a imagem do sangue do Bibiu e também do Luciano. Porque eles entraram em luta corporal e acabou acontecendo por uma faca. Isso mesmo. Uma faca. O Luciano tirou a vida do Bibiu por conta, sabe de quê? De um cigarro. Isso mesmo, por conta de um cigarro. Quem vai dar mais detalhes sobre esta situação é o delegado Paulo Josafá. Daqui a pouquinho, aqui no Cidade em Ação. Com imagens de Berg Sousa, Abney Caetano, para a TV Arapuã. Gente, esse é o valor da vida? Quer dizer que a vida do outro está valendo um cigarro? Vale a pena matar o amigo por causa de um cigarro? Seja lá por que for, mas veja o motivo, veja o tamanho do motivo, veja a relevância do motivo. Um cigarro. Vale a pena, gente? Olha, sobre esse homicídio, onde esse amigo matou o outro por causa de um cigarro, Abney Caetano conversou com o delegado Paulo Josafá. Meu querido doutor Paulo Josafá, vamos ver o que ele fala sobre esse caso, vamos ver. Estou aqui na central de polícia para falar justamente de um caso que aconteceu na madrugada deste sábado. Por um motivo fútil. Isso foi lá no bairro da Torre. E quem traz mais informações é justamente ele, o delegado doutor Paulo Josafá. Doutor Paulo Josafá, é o seguinte. Esse crime foi por um motivo fútil. E qual foi essa situação, doutor? Inicialmente, desejar boa sorte aí a Cacá Barbosa, que está estreando esse programa aí. Competência não falta nele. É muito competente e vai apresentar mais agora também o sistema Arapuá, na sua amplitude. Se na verdade, já passaram de meia-noite, quando nós fomos chamados para uma ocorrência de homicídio no bairro da Torre, ali nas proximidades da Santinha, como se chama. E uma vítima em óbito e quando passamos a analisar, a vítima estava no interior de uma residência. Inicialmente, ele é maqueiro, trabalha como maqueiro e, costumeiramente, há anos que ele, mesmo mora em Jaguaribe, bebe com um amigo dele ali, uma família que mora nessa rua, onde o fato ocorreu. Justamente o Luciano da Silva, renovado de 38 anos, que é o suspeito. É, Luciano, Luciano que é o suspeito, ele é morador do bairro de Especionário e perambula por ali, anda pela rua ali e conhecido desses dois pessoas, donos da casa e da vítima. E a vítima, o morador lá da casão do fato ocorreu... É o Nelson Ferreira, de 46 anos? Exatamente. A vítima, o Nelson Ferreira, ele mora no Jaguaribe, mas há muitos anos que é amigo dessa família e com o dono da casa lá, eles têm o costume de beber duas, três vezes por semana, durante a noite, chegando e passando da meia-noite, inclusive. Isso é um fato bem comum, que o bairro da Torre já tem uns costumes meio interiorando, que a cababosa deve conhecer muito bem. E, quando ele estava lá, acontecia sempre do suspeito passar lá, conversar com ele e pedir cigarro, ele dava cigarro. Só que, na madrugada de hoje, o fato foi diferente. O Luciano passou lá e pediu cigarro ainda, disse que não dava cigarro, só tinha um. E daí, houve uma discussão, entrar em via de fato, chegando até aí na outra esquina, que é a casa da esquina, enquanto o proprietário da casa pedia para tentar rapaziguar. E, repentinamente, a vítima sofreu uma perfuração no coração da faca peixeira e já veio correndo pedindo socorro. É tanto que ele cai dentro da... Passado a calçada, o portão, ele já cai de bruxo em óbito lá. Quando nós chegamos, já tinha a polícia militar que estava com ele custodiado e conduziu para a delegacia de homicídio para autuação em flagrante. Mas aí, apresentava ferimentos na região caninha na cabeça e caminhamos para o trauma, onde ficou custodiado até as primeiras horas do dia de hoje. Volta das 5 horas, recebeu alta, foi reconduzido à delegacia de homicídio, onde foi autuado em flagrante por homicídio do Luso. Doutor, outro detalhe. O Luciano, ele já é indício de que tinha problemas com drogas? E outra coisa, eles já tiveram via de fatos anteriormente? Não. O registro que tem deles, principalmente de moradores e os próprios policiais militares que cobram aquela área ali, ele não tem nenhuma... algum momento que... Uma informação. Uma informação que ele praticasse agressão. Ele era pacificamente, né? Aí, os PM se surpreenderam quando souberam que era ele que praticou esse homicídio. E veio também pessoas dali da localidade, quando o fato ocorreu. Uma futilidade, um motivo fúlto, chegou a... A tirar a vida da vida. A tirar a vida da vida da pessoa que ele conhecia. Agora, o fato é que ele é dependente de drogas, não tem envolvimento, não tem nenhuma anotação criminal. Ele era viciado, também falou aqui. Como também os moradores que conhecem ele, famílias de pessoas que conhecem ele na área da torre. A polícia não tem essa informação, mas a população informou para o senhor isso? É, os policiais militares sabem que ele... Sabia que ele tinha dependência com droga. Mas nunca foi pego com droga, porque tem aquele viciado que pega o baseado, como chama, toma lá no canto e vai embora e não incomoda ninguém. E ocorreu esse fato por um motivo fútil. Porque o motivo fútil é uma modalidade de crime que acontece. Briga do trânsito, problema de herança, problema familiar e discussões em mesa de bar. Discussões em mesa de bar sempre continuam dando problema. Então tá bom. Muito obrigado pelas informações ao delegado doutor Paulo Josafá. Feliz Natal para o senhor e para a sua família, viu? Feliz Natal para todo o sistema Arapuã, para o sistema Band, que é o sistema Arapuã que hoje está incorporado. Incorporou a Band e muito sucesso aí. Um abraço. Doutor, doutor Paulo Josafá. Portanto, essas são as informações com imagens de Bergui Souza, a Abine Caetano, para a TV Arapuã. Eita nóis, complicado na minha querida e amada Torrelândia. Sabe para quem não... Isso é por um título de curiosidade, isso é bem pertinho da minha casa. Bem pertinho de casa. E aí, o álcool, né? É o efeito do álcool. Porque, como disse o doutor Paulo Josafá, o camarada era pacífico. O suspeito não tinha histórico, né? De crime. E de repente, não vou dizer do nada, porque... Enfim, mas... No meio da bebida, o amigo não pediu um cigarro e aí é confuso. O carro deu um cigarro. É isso que me encabula. É o valor da vida ou da morte, né? Que tristeza, gente. Que tristeza. Sou hoje de madrugada. É. Meus sentimentos e muita... Muita força para essa família, é o que eu desejo. Família desse rapaz, essa é a vítima. E... Que a justiça seja feita, né? É isso que a gente reza nesse momento. É o que nos resta diante de tudo isso. Vamos saber as promoções? Promoções do Armaz.